Por volta das 20h30 desta terça-feira aqui no bairro Incra, na rua João Rezende, a casa de Wallace Andrade foi invadida por dois bandidos. Ele quando retornava do seu comércio, localizado na avenida Lula Rodrigues, na Altamira, ele foi surpreendido. Ao adentrar na garagem com seu veículo, dois meliantes que já acompanhavam de próximo a casa dele aqui, deixaram a moto próxima à residência dele e invadiram a casa. No momento da invasão, houve disparo de arma de fogo aqui na porta da residência do Wallace Andrade. Ele conseguiu fugir, sair da residência, mas ainda foi agredido fisicamente pelos meliantes, que levaram uma certa quantidade em dinheiro. Logo na saída, onde eles tinham deixado a moto, populares viram ele saindo, os dois, numa moto vermelha e sem capacete. A polícia militar esteve aqui acolhendo informações e vai continuar durante toda a noite fazendo diligências para localizar esses meliantes que na noite de hoje, por volta das 8h30, aqui na rua João Rezende, aqui na residência do comerciante Wallace Andrade, cometeram esse assalto e fizeram disparo de arma de fogo, que chamou a atenção de todo o setor aqui. O vizinho tentou socorrer o Wallace, mas ainda viu os meliantes saindo da residência. Uma situação bastante preocupante hoje em Barra do Cordo, né? Esse bairro que é um bairro que ainda é considerado seguro, que não ocorre violência. Nessa noite de terça-feira, o comerciante que reside aqui na rua João Rezende foi vítima de um assalto. Astrogir do Melo, para o Jitirana Notícia.